Hoje vou ensinar pra vocês a música Karu Kuroa. É fácil de tocar, galera. Vai pegar apenas três acordes. O Dó, Sol com Sétima e o Ré menor. Se você não souber o Sol com Sétima, nem esse, nem esse, faz o Sol maior normal. No lugar de colocar o Sol com Sétima, você coloca o Sol maior normal. O Sol, como você souber, vai ficar bom na música, beleza? A batida, a mais conhecida. A mesma batida das músicas cifradas, beleza? Essa pega na mesma batida das 50 músicas cifradas que eu tenho, que eu tô sempre vendendo pra vocês aí, beleza? Tem mais de 50 músicas nessa batida aqui, ó. E quando eu envio as músicas cifradas, eu envio um vídeo com a batida também. A batida vai ser essa aqui, ó. Desceu, pausou, subiu, desceu, pausou. Subiu, desceu, subiu, desceu. Pã, 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 pã. Mais detalhes quando eu enviar o vídeo pra você. Aqui vamos pra música. Dó, Sol com Sétima, ou o Sol maior como você preferir, aí vai pro Ré menor. Aí vem pro Sol com Sétima novo. Vai pro Dó de novo. Aí vem pro Sol com Sétima. Aí quando você voltar pro Dó, já vai voltar a cantar. Começa aqui. Começa a cantar aqui no Sol com Sétima ou no Sol maior, como você preferir. Depois eu vou dar uma dica pra você deixar a música mais interessante no começo. Fazer um dedilhado. E te dizer a hora de entrar do dedilhado pra batida. Aí você vai tá aqui, né? Ela me disse que era eu Que ela queria E toda vez que me beijava Enlouquecia Ela também gosta de mim E me procura Em seus abraços encontrei Tanta ternura Caro coroa Meu amigo Vamos jogar Aqui já tá no refrão Vou passar o refrão fora a par Que força muito a voz pra cantar Olha só Ela me disse que era eu Vem pro Dó Que ela queria Voltou pro Sol E toda vez que me beijava Ré menor E volta pro Sol Aí enlouquecia Dó e Sol Ela também gosta de mim Vem pro Dó Que me procura Voltou pro Sol Fica sempre nesse jogo Vai pro Dó Volta pro Sol Ou pro Sol com Sétima Aí vai pro Ré menor Aí volta pro Sol com Sétima Ou pro Sol Sempre fazendo isso Aí a parte do refrão Você tá aqui Aí vai fazer a mesma coisa Vai pro Dó Vai do Sol pro Dó Vai ser a mesma coisa E volta pro Sol de novo Aí na próxima você vai pro Ré menor E volta pro Sol de novo Sempre fazendo isso aqui Tá o tempo todo trabalhando em cima desses acordes Três acordes no caso Olha só Caro coroa Meu amigo Vamos jogar É tudo ou nada Precisamos decidir É pra você Para mim E pra ninguém mais Caro coroa Meu amigo Vamos jogar Aí tem outra parte Que vai dar uma mudada aqui Essa parte você não vai fazer Pra tocar simplificada Tem muita gente que não sabe Vai continuar nessa aqui Pra simplificar Ela é mais Do que loucura Vou ficar louco Mesma coisa Não sei viver Sem ser com ela Nem eu tampouco Agora o detalhe Que eu falei que ia falar pra vocês No início Pra ficar mais bonita a música Você vai começar Delilhando no Dó Aí vem pro Sol com 7 Ela me disse Que era eu Que ela queria E toda vez que me beijava Entra aqui Enlouquecia Aqui entra na batida Ela também gosta de mim Fica mais bonito Que me procura Em seus abraços Encontrei Tanta ternura Caraca Cara ou coroa Meu amigo Vamos jogar É tudo ou nada Precisamos Decir É pra você ou para mim e pra ninguém mais Carocoroa, meu amigo, vamos jogar Aí você que é iniciante para a música aqui Você que já sabe tocar e que tem a voz boa, se aguentar subir o tom Canta aquela parte do final que tem que dar uma subida no tom O desgraçado do Zezé de Camarga ainda subiu o tom nessa parte Essa última parte diz aqui Carocoroa, meu amigo, vamos jogar Aí chega no final Precisamos decidir Aí ele ainda sobe Põe o lado no centro, mas vai correr Carocoroa, meu amigo, vamos jogar Aí meu amigo, tem que ter gogó pra ir aí Que é na época que o Zezé estava mesmo no auge, cantava muito Aí não é pra qualquer um não E eu que acabei de acordar, ainda estou com a voz sonoleta, piorou Então essa é mais uma que eu coloquei no repertório de músicas cifradas Na mesma batida, tem mais de 50 músicas nessa batida Muita gente já comprou, só está faltando você aí Você que ainda está pensando, ah, será que eu consigo? Ah, será que vale a pena? Meu irmão, você não pode tocar violão sem ter um repertório pra tocar Você tem que ter um repertório de músico nessa batida ou em outra Tem outras músicas em outras batidas também Se você tiver interesse eu mando junto Eu coloco essa por quê? Porque meus alunos, a maioria são iniciantes Aí ele já começa a tocar umas musiquinhas fácil Na mesma batida E já vai tocar Porque já pensou, você diz Eu estou estudando violão Eu estou aprendendo a tocar violão Alguém diz, sabe tocar alguma música? Aí você diz, não, não sei nenhuma Ou então faz aquele negócio Eu sei um pedaço dessa Sai tocar um pedaço de um, um pedaço de outro, a gente não sabe nenhuma Mas você tem um repertório de 50 músicas Ou mesmo que você não aprenda as 50 Aprenda 5 Você tem uma semana pra aprender 5 músicas Pronto, 5 dias, 5 músicas Se você não aprender na outra semana, treina de novo Ou 3, não sei Depois você aprende mais 5 Já vai pra 10 Aí depois mais 5 Ou então de 3 em 3 Aprende 3 Depois mais 3 Depois que você for aprender as próximas 3 Você continua revisando aquelas Vai tocando as novas Que você está aprendendo e revisando Revisando Esse repertório todinha aqui Que eu envio pra vocês Eu estou sempre revisando Eu sempre dou uma passada Porque às vezes o cara esquece uma frase Esquece um acorde Aí não, na hora que eu vou tocar Eu não passo vergonha Alguém, você toca uma música Aí eu já começo E eu já começo logo do refrão Aí depois eu dou uma pausa Vou pôr o dedo Aí já imaginou Você tiver aquecido a voz Tá entendendo? Um violão bem afinado E você só toca uma música dessa Ô meu amigo Se você estiver num bar aí O dono do bar vai vender tudo que ele tiver Ele vai mandar buscar mais bebida Pra vender pros caras Não vai dar conta não Ou na sua casa mesmo No seu meu familiar No seu churrasco Quando você tiver Você tem que ter um repertório pra tocar Agora se você quer continuar nessa aí Olhando Solozinho aí na internet Tem muito cara aí Não estou criticando ninguém Mas tem muito cara que só ensina solo Solo, 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 solo E como você vai chegar no solo Se você ainda não aprendeu a fazer uma música Se você ainda não aprendeu a base de uma música Não aprendeu a cantar nenhuma Não aprendeu as escalas Não aprendeu a fazer um dedilhado Não sabe nada de tom de música E fica só aprendendo pedaço de solo Aí fica difícil cara Você não desenvolve Você tem que ter o seu repertório Primeiro Depois você vai aprender a escala Depois você vai aprender a fazer solos Qualquer um pode aprender Só que você tem que fazer o passo a passo Aprenda os acordos Aprenda uma batida Aprenda um repertório de músicas cifradas Depois você aprende escalas E depois você vai aprender os primeiros solos Agora tem gente que pula logo pro solo Aí sim enche de pedaço de solo Aí toca o pedaço de solo de um Pega o pedaço do solo de outro E nunca Nunca toca nada Na hora que o cara disser Toca uma música aí Você vai se enrolar Aguarde o seu contato E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau